Olá meus amigos da TV Diário do Sertão, paz e bênçãos para todos. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, fazendo uma saudação a todos os nossos telenautas, internautas que estão conosco na programação da TV Diário do Sertão. Está entrando lá como acontece todos os dias, um momento mensagem empresarial, trazendo notícias de economia, as notícias, as últimas notícias de economia do nosso Brasil. Tudo isso é um oferecimento todo especial da Credence Serviços e Certificação Digital, a sua empresa de certificação digital nos estados da Paraíba, Ceará e também Rio Grande do Norte. Olha, a notícia destaque de hoje dá conta de um lucro bilionário dos Correios e Telégrafos no ano passado aqui no nosso país. Os Correios e Telégrafos, a tão propalada, a tão divulgada, a tão conhecida empresa Correios e Telégrafos, tiveram um lucro líquido de 1 bilhão, 530 milhões de reais no ano passado 2020, o melhor resultado nos últimos 10 anos. Esses dados, meus amigos, ainda não foram divulgados oficialmente pela imprensa. Claro que nós colhemos de acordo com fontes bem especializadas no assunto, mas foram enviados também pelo presidente da estatal, Floriano Peixoto Neto, ao Ministério da Economia. No documento, obtido com exclusividade pelo jornal Estado de São Paulo, ele ressalva que o desempenho garante à empresa uma imagem institucional sólida e a deixa em condições bastante favoráveis no contexto dos estudos de desestatização que estão sendo conduzidos a seu respeito. O presidente Bolsonaro entregou em mãos um projeto de privatização dos Correios ao presidente da Câmara, Arthur Lira, no último dia 24 de fevereiro. Inclusive, até nós já falamos sobre isso aqui. No último dia 20 de abril, os deputados aprovaram o requerimento de urgência para a proposta que permite a qualquer hora que seja pautada lá na Casa Legislativa. Agora, o texto não define qual será o modelo de privatização, mas ele abre caminho para a venda dos Correios ao liberar a iniciativa privada à operação dos serviços que hoje tem o monopólio da União. Desde 2010, os Correios não tinham lucro acima de um bilhão de reais. O último ano foi em 2010. No ano de 2012, os Correios tiveram lucro de 1,1 bilhão. Agora, entre 2013 e 2016, a estatal acumulou prejuízo na casa de 3,9 bilhões de reais. A partir do ano de 2017, a empresa começou a reverter os prejuízos, mas o desempenho melhor em 2020 vem daquela esteira da expansão do comércio eletrônico, como nós estamos vivenciando, que é exatamente uma modalidade que teve um aumento muito grande com relação à pandemia da Covid-19. E também, o maior número de pessoas em trabalho remoto também fez com que, nessa esteira de expansão, aumentasse também a questão da lucratividade dos Correios e Telegram. Segundo o ofício enviado ao Ministério da Economia, a receita com encomendas manteve o patamar de crescimento com a alta de 9% em relação a 2019 e as receitas internacionais, por sua vez, ultrapassaram 1 bilhão e 200 milhões de reais, um valor nunca registrado até então, de acordo com a estatal. Por fim, meus amigos, o secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores do Correios, ele afirma que o resultado mostra a alta capacidade que os Correios têm de manter o serviço à população, mesmo em um ano de pandemia. Em relação à privatização, ele vê o desempenho como prova de que não há ou não existe um argumento sólido para vender os Correios. E ainda afirmou, nunca não vi nenhum empresário vender nada que dê lucro, pelo contrário, investe mais para dar mais lucro. Então, eis a pergunta, se o Correio começou a dar lucro, se está dando certo, por que vender uma estatal que está dando lucro e agora muito bem conduzida? Eis a pergunta que não quer calar. Quero abraçar todos e a todos e já desejando um bom final de semana a todos. continuem na bela programação da TV Diário do Sertão, sempre no oferecimento da credência e serviços e certificação digital. Nos encontraremos na segunda-feira dentro da nossa programação da TV Diário do Sertão. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana. Tchau.